Expo Rondon 2018, oferecimento Expo Rondon 2018, sempre vida fazendo parte dessa festa maravilhosa e sempre trazendo novidades, sempre trazendo novidades para Expo Rondon, o meu lado Neto vai falar dessas novidades né Neto, troca de carteirinhas, carteirinhas novas agora para os conveniados do Sempre Vida, facilitando ainda mais o atendimento para essas pessoas né. Perfeitamente, muito obrigado pela presença e vir aqui, dá oportunidade a gente conseguir falar dessa novidade que o Sempre Vida tem para os nossos beneficiários, que é a substituição da carteirinha, então agora não vai mais ser aquela de papel emplastificado, vai ser um cartão magnético, então você pode estar vindo aqui, traz a sua carteirinha antiga, substitui ela, ou se já perdeu, ou se é beneficiário, não importa, pode vir aqui, a gente só vai fazer uma perguntinha básica para ver quem é, se é o nome da mãe, ou CPF, ou RG, que a gente substitui na hora, só vir aqui, que a gente vai estar imprimindo esse cartão magnético na hora. Além dessa mudança que vocês estão fazendo, temos também novidades em relação aos planos de saúde né Neto? Perfeitamente, a gente está aproveitando aqui a abertura da Expomar 2018, para estar lançando um produto novo, que é o plano individual, também familiar. Então assim, aquela pessoa que não tem vínculo com algum prestador nosso, ou algum parceiro do Sempre Vida, que tem um contrato coletivizado, que é o caso das associações, ou sindicatos, a gente consegue fazer o plano individual para essa pessoa, que é através do CPF. Então, se tiver família, quiser agregar a família, mais desconto vai fazer. Então isso quer dizer o quê? Temos sim o tabelo individual, mas também ele se torna familiar. Então quanto mais pessoas agregar, mais barato vai ficar o plano para ela também. Quer dizer assim, por exemplo, tem eu, minha mãe, meu filho, quero colocar todo mundo no mesmo plano, eu consigo? Consegue colocar sim, então só lembrando que a mãe já vai ser um problema, porque o contrato prevê que é só o titular, cônjuge e filhos. Então é só a parte ascendente, não a parte descendente. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, da parte contratual, mas pode sim estar colocando a família no plano. Isso fica muito mais prático também, mas dúvidas também pode passar no hospital, tirar as dúvidas com vocês lá, com certeza vai saber tudo sobre esses novos planos. Isso, além do hospital, hoje é separado o centro administrativo, então tem o hospital sim, eles vão dar suporte para vocês, mas vão direcionar para o nosso centro administrativo, que aqui em Marechal a gente costuma dizer que é o antigo hospital Filadélfia. A gente pode estar direcionando lá, bem como procurar algum dos nossos 15 corretores aqui em Marechal, ou estar procurando nosso escritório em Santa Helena, ou nosso escritório em Guaíra. Então a gente já está com base nessas cidades, então tudo para melhorar o atendimento do nosso beneficiário, sem precisar se deslocar até aqui. E Neto, eu precisando de um médico em Cascavel, em Toledo, hoje eu consigo através do convênio do Sempre Vida? Ótima pergunta Wesley, então funciona assim, A visão das pessoas do Sempre Vida é aquela visão de 41 anos que nós temos, né? Então tem os ônus que vêm junto também por ter um plano tão antigo. E as pessoas pensam que ainda o Sempre Vida é só de Marechal, mas hoje nós escancaramos as portas do Sempre Vida. Hoje nossos beneficiários, dependendo do plano que ele tiver, se for um plano já regulamentado, ele pode buscar sim atendimento em Guaíra, atendimento em Santa Helena, atendimento em Toledo, e inclusive já temos hoje mais de 50 médicos em Cascavel para busca direta. Lembrando que não é só médico, mas também laboratórios, hospitais, clínicas de fisioterapia, tudo isso para facilitar a vida do nosso beneficiário. Isso é ótimo, né? São benefícios aí que o Sempre Vida vem trazendo para a gente e que temos que divulgar, né? Como você disse, tem que escancarar as portas para divulgar para todo mundo. Perfeitamente. Então assim, esses novos planos, eles já contemplam essa expansão do Sempre Vida. Então você não vai pagar mais por isso. A gente abre as portas para o nosso beneficiário, não colocando uma barreira, mas sim tirando essa barreira e para onde nós estivermos crescendo, a gente vai ter livre acesso para que ele já tenha um plano regulamentado. Neto. É o caso desse plano novo já também, né? Passa de novo aí o endereço, o contato para o pessoal que quer saber mais sobre os novos convênios Sempre Vida e com quem eles podem entrar em contato? Podem entrar em contato direto no setor comercial, que é no 3245, né? 3284-7106 ou procurar um dos nossos corretores, já conhece algum, pode estar procurando algum deles, que eles vão fazer o mesmo atendimento também. Muito obrigado, sucesso para vocês na feira. Expectativa tua da feira, como é que está? Sensacional, está superando as expectativas. Se você está andando por aí, você pode ver que está um sucesso de público e vai continuar. Dá uma olhada aqui, já tem todo mundo procurando já fazer a troca da carteirinha, que ela facilita inclusive o acesso aos nossos prestadores fora. Não precisa mais daquela senha, não precisa mais ter aquela dificuldade na hora do atendimento. É só apresentar a carteirinha que você vai ser atendido. Então aproveita a Expo e faça essa carteirinha. Lembrando que quem não vai poder vir aqui, fazer essa troca aqui, e também pode nos procurar lá no centro administrativo ou antigo Filadélfia, que a gente vai estar fazendo essa troca lá também. Então não precisa se desesperar. Quem não conseguir vir para a feira, a gente vai estar fazendo essa troca lá também. Mas procure fazer essa troca o quanto antes, porque a carteirinha de papel não vai mais funcionar. Vai ser obrigatório ter esse cartão magnético. Comodidade, né? Exatamente. O Sempre Vida inovando, o Sempre Vida conforme está escancarando as portas nessa expansão. Então esse cartão vem para facilitar o acesso de vocês a esses novos prestadores. Muito obrigado, Neto. Obrigado pelas explicações. Sucesso para toda a equipe do Sempre Vida. Valeu, muito obrigado e aproveitam e venham para a Expo aqui que está sensacional. Obrigado. Venha você também para a Expo Rondon 2018, Sempre Vida fazendo o melhor atendimento para você. Venha curtir a festa junto conosco. Expo Rondon 2018 Expo Rondon 2018 Expo Rondon 2018 Expo Rondon 2018